Olá, meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o responsável pelo Radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Estou aqui para convidá-lo para o décimo congresso de radiestesia, apoiado e organizado pela Abrad, Associação Brasileira de Radiestesia e Radiúnica. Como é o décimo congresso, será uma ocasião muito especial. E a Abrad preparou grandes surpresas. Terão vários palestrantes de peso, como Marcos Almeida, Flávio Girol, eu, Sérgio Nogueira, Antônio Filipe, presidente do Instituto Português de Radiestesia e Radiúnica, que virá ao Brasil especialmente para fazer uma palestra, e outros colegas da área. Então, conto com sua presença. Não deixo para fazer a inscrição na última hora. aproveite, clique no link que está abaixo desse vídeo e faça sua inscrição ainda hoje. Eu já estou com a minha inscrição pronta e farei uma palestra sobre a utilização técnica de gráficos em radiestesia. Um assunto fascinante. E tenho muita coisa nova para contar para vocês, ok? Então, até mais! Obrigado! Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí